Eu sou a Raileu, vou gravar mais um vídeo pra vocês. Olha, encheu muitas. A formiga encheu toda a areia aqui pra fazer casa. Pelo menos aquele que é o grandão. Gente, nós vamos passar pra baixo da cerca. Mas como que nós vamos passar isso daqui até baixo? Gente, olha o pé de imbu. Ele é grande. Ali tem um cavalinho de pala. Gente, esse é o pé de picanha da Caatinga. Eu moro em minha fazenda. Daqui uns dias eu vou ter um monte de fruta aqui no mato. Gente, olha que cor isso linda. Eu acho que isso daí é... Eu acho que isso daí é... É como no cruzeiro. Gente, olha o tamanho desse cacto cheio de frutinhos. Eu vou tirar as frutinhas. Vocês devem ter pelo e espinha. Tá bom. Peraí que caiu. Eu vou trazer pra minha irmã aqui. Eu não gosto disso. Dá até pra ver a pista. Gente, esse daqui é o trevo da sorte. Ele é muito bom. Olha como é lindo que eu moro. Tá tudo diferente. Dá até pra ver a pista. Gente, esse daqui dá muito bom. Mas ali tem uma casa de abelha. É aquela dali grandona. Traz aquele pé de um bumbum pra você, gente. Ali dá pra fazer um piquenique. É muito bom. Gente, olha aqui os buracos. Cai naquele buraco já e fica preso. Olha o tamanho dele. Ali é aquele dali. Aquele dali é o mais fundo. Gente, por ali, por essa cerca de cabine, vamos passar ali sobre o neve na serra. E aí lá, quando tu passa ali, eu mato a boi. Onde que mata a boi? As flores maravilhosas. Gente, ali tem outras fazendas. Ali também tem uma casa do meu amigo. Gente, eu tô me pedindo que as lindas que tem aqui. Já aparecem como é isso aqui. Olha, olha, gente. Isso aqui é bromélia. Isso daí, bromélia, cresce de barba de macaco. Cresce nas aves, quero dizer. Gente, aqui é muito lindo. Olha, ali a serra... Ali a serra é muito boa. Ali dá pra... Pro ver o que ficou diferente. Tá caçando alguma coisa ali. Isso aqui é uma casinha de lão de barro. Eu acho que ele pariu um filhotinho ali. Mas eu quero dizer. Eu sou um filhotinho ali. Obrigado.